Oi, gente! Pois é, acabou que encerrou aqui a live. Ingressa, por favor. Tô chamando aqui a Luciana. Mil perdones, perdones, perdão. Que bom, Renata, que você voltou. O Instagram encerrou de uma vez por todas. Ai, gente do céu, vamos lá. Vamos entrar para encerrar a nossa... Luciana já tá entrando? Oi, Luciana, perdão. Desculpe, desculpe. Bueno, encerramos, então. Então, se pode concluir a sua última charla, porque isto queda gravado, né? Gravado. E depois a gente pode mirar também. Então, se tu pode, por favor, concluir os resultados, e depois fazemos um encerre apropriado. Por favor. Perfeito, obrigado. Bom, a ti não há passado nada. Bom, enquanto se vai somando a gente, que o 50% de as aves capturadas incidentalmente no aguas de Brasil apresentaram plásticos em seus estômagos. Um promedio de cinco fragmentos ou cinco ítems plásticos em seus estômagos. E a maior frequência é para os fragmentos, pedacitos de plástico duros ou bolsas e nylon. Que isto é, digamos, podíamos esperarlo, dada a actividade, né? En a que foram capturadas incidentalmente. Por outra parte, que nisso estava quando se cortou, explicando um pouco os resultados das aves encontradas mortas na playa. Combinados os dados de Brasil e Argentina, temos que o 48% de as aves presentaram algum fragmento ou pedacito de plástico dentro dos estômagos. Se dividimos entre Brasil e Argentina, para Argentina o porcentagem asciende um pouco mais, mas isso é também devido a a especie que nós conseguimos recuperar das playas, que é o petrel gigante, que tem o mesmo nome em português. Esta especie tem hábitos alimentícios carroñeros e já se havia reportado que consume plásticos. e para Brasil o porcentagem de animales encontrados mortos na playa que apresentou plásticos nos estômagos é de cerca do 33%. A mí me pareció interessante rescatar que a maior frecuencia de plásticos na Argentina são fragmentos e bolitas de polistireno, o telgopor. 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 Pellets. 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 No, pellets é o duro. Estos são os blandos polistireno do telgopor, telgopor, que se usam para os refrigeradores. E em Brasil também são os fragmentos, o tipo mais abundante, seguido dos pellets, esses duros que são os pellets, em geral são fabricados assim, em origem, são bolitas de plástico, e também, quando são mais pequenos, são utilizados por a indústria cosmética, nas cremas, nos esfoliantes. Sim. tentando obter mais recursos, mais plata, para poder seguir com esta investigação. é uma investigação que creemos nós todos que seja necessária, que seja feita por longo prazo, não por um período muito curto, como é o caso do esto, mas vamos, sim, a lograr ter resultados significativos, mas precisamos de um trabalho a mais largo prazo. então vamos buscar juntos, financiamento para dar continuidade a este projeto, porque precisamos saber o que passa, temos este escenario, mas precisamos saber a evolução deste escenario para o futuro. Exatamente. A importância dos estudios a longo prazo é que um pode determinar se há mudanços, ou, digamos, exatamente isso, se há mudanços ao longo do tempo para poder tomar as medidas que sejam necessárias e não deixar isso que siga passando. Maravilhoso. Agora sim podemos encerrar, não? Antes não poderíamos. Agora sim. Agora sim. Então, Nica Mazutiao, querida, acabou de ingressar, uma querida amiga de Uruguai, que está aí no meio de Brasil e Argentina, também temos muitos amigos que trabalham com a conservação em Uruguai, queríamos mencioná-los também, e agradecer a ti, Luciana, por seu tempo, por seu trabalho, por sua dedicação, por sua paixão, pelo que você faz, porque eu sei que você faz com paixão, é um trabalho muito importante, é encantador poder compreender como passa toda esta problemática, porque é um problema mundial, crescente, preocupante, os plásticos estão envenenando o planeta, o ambiente marino, entender como isso passa, é super importante. então, obrigado por seu trabalho, Luciana, sobre todo, e obrigado também por sua participação em esta live, do Projeto Albatros, do Albatros, de uma semana muito significativa, porque estamos em plena semana do Albatros, do Albatros, porque viernes, sexta-feira próxima, dia 19, é o primeiro dia mundial de Albatros, então, esta live é uma forma de comemorar isso, de poder apresentar ao público o resultado de um projeto tão importante, e quero aproveitar e invitar a todos para tomar parte também em uma próxima live, uma próxima Albatalk, desta vez com Patrícia Serafini, agora, viernes, no dia dos Albatros, vamos falar com Patrícia, eu e Patrícia, sobre os Albatros, sobre o dia dos Albatros, que lindo, sobre eles, e depois comer um bolo, e comer um bolo, um de os bolos, é o concurso, há gente que está aí, mirando esta charla, que há feito bolos, que eu sei, que está aí, Renato Ortado, Ralf Ivanzos, os amigos de IPRAM, fizeram um bolo hoje, ou, por menos, poner na internet hoje, e se quedou tremendo, parabéns aí pessoal pelo bolo, ficou demais, muito legal, é isso, temos uma competição de bolos, de Albatros, temos também uma competição de fotos, de Albatros, e Renato aí está, 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 ponendo os bolos para mirar, quero comer o bolo, mira, Renato, comer o bolo, devo passar esta pandemia, que vou aí comer um bolo de Albatros, Albatros, por favor, que passe esta pandemia, que quero volver a Brasil, então, nós temos um bolo de Albatros, já sabemos que nascem os bolos de Albatros em Brasil, que é Renato Ortado, Ralf e meus amigos de IPRAM, vamos ter enviado, enviado, vamos enviar, enviado, tá bom, ok, me envia, me envia, gente, obrigado por todo mundo, pela participação, desculpa ter deixado a live encerrada, culpa minha, sorry, e estou muito feliz, muito feliz por poder ter participado dessa live com você, foi uma delícia, foi super bom, obrigado. Muchas gracias, muchas gracias a vos por invitarme, la verdade que para mim, é uma alegria enorme, poder compartir o trabalho que estamos fazendo, e, e, formar parte deste proxecto, que, digamos, que continue no tempo, e não só, os hallazgos a nível científico, mas não as relações que estamos formando, assim que, a verdade que te agradeço muitíssimo. Maravilha, graças querida, beijo para você. Graças a todos, graças. Tchau querida. Tchau.